Amigo, palavra fácil de dizer Amigo, é tão difícil de se ver Quem tem, jamais consegue esquecer Quem gosta, terá de sempre compreender A vida, se renova a cada dia Nos ensinando a viver Junto a novas companhias Porém, o que é felicidade? Se entre amigos não houver sinceridade Por isso eu digo, nunca deixe de brindar Se reúna com os amigos Pra não ver o tempo passar Se reúna com os amigos Que o tempo não vai voltar Amigo